O que está procurando? As chaves da casa, eu preciso ir comprar... Leite! Ah, Kyle deixou elas na geladeira Mas por quê? Para deixá-las frias Ah, tá Bom, eu tenho o preço, eu te vejo logo, tchau Não seja atropelado Ei, não acabamos de comprar leite? Tanto faz Ô, Ângelo Viu minhas chaves? O Dan levou elas, foi comprar leite Desculpa Ele saiu pra cá Comprar leite? Você sabe que sempre tem leite de sobra Aqui na geladeira, não é? Eita Ai, quando ele saiu? Mais ou menos É... Dois mais dois são quatro Quase uma hora Ah tá, uma hora! Mas o mercado não é tão longe assim Talvez... Ele caiu em um bueiro? Um bueiro? Ah, olha eu! Ei, Kyle, se liga nisso aqui Ok Me diga por que em nomes de pã Você comprou esse maldito caminhão É um furgão de camping Ô, galera Vamos calar a boca um pouquinho Não tem como eu manter meu sono de beleza Dormindo menos do que a cama Ah, desculpe o ar Não sei se você percebeu Mas aqui tipo assim Tem um caminhão atravessando metade da cozinha É um furgão de camping Não importa se ele é depurado Você quebrou uma parede toda Pro seu bem É melhor abaixar o tom Ô, desculpa Se minha agonia é um inconveniente para você A senhorita que bebe todo o nosso leite E não dá nenhum centavo para casa Aí, pra sua informação O recado já tá dado Por que a gritaria? Os pais do Kyle vieram nos visitar? Tio, o que menos me importa É que você esteja aqui Ui, desculpa, senhor Baixa a bola Só vim pegar um café Oxi Temos um furgão de camping? Massa Obrigado Não, incentiva Kyle Opa, viu, curto Tá aqui o coentro que você me pediu daquela vez Eu te pedi isso há três semanas Aliás, isso não é coentro Quê? Sim, isso é salsinha Tanto faz É um milagre você não ter atropelado ninguém, não é? Então... Atropelou seu cereal Eu avisei Ah, então você tava aqui Onde eu tô? Cadê minhas coisas? Ah, acordou? Já estava pensando que teria que jogá-lo no mar Ah, saquei O que rolou em que eu fiquei desmalhado? Bem, queríamos tirar o fogão de onde ele estava Só que ele não cabia Então atravessamos toda a casa até o outro lado Deixa eu ver se eu entendi Você comprometeu a estrutura da casa e abandonou ela? Hum, não Olha, quando eu atravessei a casa com o porquinho O porquinho? Sim, eu dei o nome Não me interrompa Bem, o porquinho ficou preso Então eu coloquei rodas na casa e agora ele está atrás de nós Por quê? Por que não? Por que sim? Por que não? Epa, 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 epa Quem tá dirigindo? Ah, é um piloto automático Olá, Caio Eu sou o porquinho Vamos cozinhar? Esse furgão de camping tem de tudo É sério mesmo, o que é porquinho é o meu nome? Por que me importo? Eu vou contratar alguém para consertar a casa Depois de perder a 10 Piloto automático Toca aquela do nenhum de nós E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri